Meu nome é Raquel, eu sou lojista, eu trabalho com venda de roupa feminina. E o que acontece, gente? Eu há muitos anos com loja física, só que o cenário mudou e eu percebi que eu precisava entrar nas redes sociais. Na verdade, eu já tinha Facebook, tinha Instagram, mas assim, eu não tinha muita noção de como trabalhar exatamente com isso. E foi onde eu procurei um curso, mas eu não me identificava muito, andei olhando um e outro. Foi aí que eu vim da Kélia, eu fui assistir algumas lives dela e me interessou muito, porque eu achei interessante que em lives assim, ela, que era gratuita, vários conteúdos, ela entregava muito conteúdo nas lives gratuitas dela. Aí eu pensei, se no gratuito ela está entregando tanto conteúdo assim, imagina se for um curso pago. E foi onde eu resolvi, tomei a decisão de comprar o curso para vender mais, da Kélia Souza. E, gente, foi um investimento muito acertado que eu fiz. É bacana porque ela ensina desde um básico, se você não tem noção de como, às vezes, nem ter uma bio legal. Ela ensina, explica direitinho como que você faz passo a passo, como você também tem uma página bacana no Facebook, um perfil, na verdade, bacana no Facebook, como você trabalha com WhatsApp, várias técnicas, a questão dos stories também, que é uma coisa assim que ajuda demais, demais, demais. E, assim, até a questão de gravar stories, que é o que ela incentiva bastante, e a gente percebe que realmente é isso mesmo, é o que tem que ser. E eu, sinceramente, jamais, nunca me imaginei gravando stories, imagina aparecendo. Mas, até isso, eu consegui me destravar, né, por conta das técnicas e dos incentivos mesmo que a gente tem dentro desse curso. E percebi muita gente chegando pelo WhatsApp, muita gente chegando pelo direct do Instagram, fechando vendas, às vezes, se você não fecha a venda na hora, mas você já gerou interesse na pessoa, ela acaba voltando, gente chegando na loja, olha, eu vi seu story, eu vi o vídeo, aquela foto que você postou, que você falou, eu gostei, tem ainda a peça. Então, quer dizer, pra mim, assim, teve, inclusive, em um mês de curso, eu tava, assim, com seguidores estacionados há muito tempo. Em um mês de curso, já gerou pra mim quase 60 novos seguidores. Mas, assim, seguidor qualificado, né, seguidor que gera venda. Então, eu, assim, pra mim foi muito bom. Outra coisa que eu acho bacana também, que esse curso, ele fica gravado, gente. Você tem acesso por dois anos. Então, se no meio do caminho aí, você, né, tem alguma dúvida, acha que tem alguma coisa que não tá legal, você tem, é só ir lá. Você acessa, você tem dois anos pra estar ali pesquisando, olhando e se aperfeiçoando cada vez mais. Uma coisa que eu acho muito bacana também da Kelly, é que ela fala a língua da gente. Ela tem uma linguagem dela, ela é ela mesma ali, entendeu? Ela te dá liberdade de você perguntar, de você também ser você mesma. Então, é uma troca muito bacana. Eu recomendo muito, pra quem quiser, tiver oportunidade, gente, é 10. Podem fazer que vocês vão gostar e vai agregar muito pra vocês, assim como agregou pra mim também. Tá bom? Então, muito obrigada e um abraço. Tchau, tchau.